DJ Favinho Ela ta querendo, ela ta querendo, ela ta querendo, na madruga que ela bota a procura de zero Ela tá querendo, ela tá querendo, ela tá querendo E, D, D, J, de Macaé, mensagem grave Solta um bozinho com os cria, solta um bozinho com os cria Do jeito que ela não gosta Ela ajoelha, ela faz biquinho, ela dá um sorriso, faz cara de mal Ela tá querendo, ela tá querendo, ela tá querendo Ela ajoelha, ela faz biquinho, ela dá um sorriso, faz cara de mal Ela tá querendo, ela tá querendo, ela tá querendo Na madruga que ela bota a procura de geral Ela tá querendo, ela tá querendo Ela tá querendo, ela tá querendo E, D, D, J, de Macaé, mensagem grave Solta um bozinho com os cria, solta um bozinho com os cria Do jeito que ela não gosta D, J ... Do jeito, ela tá querendo, ela tá querendo, ela tá querendo, ela tá querendo...